Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui pra falar sobre esse pequeno rifle que eu fiz Encolhi algumas peças aqui para teste Fiz com cano reduzido pela metade Então geralmente eu faço com cano de 50 cm Esse tem 25 cm Sistema de mola interna também Eu cortei a mola ao meio Geralmente a mola tem 170 mm Essa aqui eu cortei ao meio E também fiz o pistão reduzido Para ver o desempenho, como que ficaria Então vou fazer um teste aqui desse pequeno rifle Ele ficou bem curtinho mesmo Sem o apoio de ombro aqui, está com 43 cm Ficou um rifle bem pequeno Pra vocês verem aqui, ter ideia do tamanho Mas ficou bem funcional Assim, não é um rifle que vai furar a latinha Mas papelão, papel, dá pra tirar e furar de boa Tem um alcance de cerca de 30, 40 metros Vou fazer o teste aqui pra gente ver O desempenho desse pequeno rifle com peças reduzidas Tem um sisteminha de magazine Esse magazine aqui tem espaço para cerca de 16 bolinhas O ideal é colocar em magazine Seja ele qual for, apenas o total que corresponde ao magazine Por exemplo, este cabe cerca de 15 bolinhas Então se eu forçar pra colocar 18 Mais bolinhas, eu vou forçar a mola Vai chegar uma hora que ele vai ficar com falha Outra coisa pessoal, uma dica que eu quero falar pra vocês aí Que sempre que você colocar o magazine Duas a três bolinhas Vão ficar Na parte de De encaixe aqui Então sempre que você tirar o magazine Essas bolinhas, elas irão cair Algumas vezes caem dentro do próprio A Airsoft Então, seja em Airsoft Comprada Em fabricantes Ou Airsoft caseira Esse processo, ele sempre vai existir Você colocou o magazine Quando você tira Vai cair umas bolinhas mesmo Nesse caso aqui caiu três Por quê? Porque elas ficam No caninho que leva até o ponto de disparo Então isso é normal Outra coisa também pessoal O engatilhamento nos projetos que eu faço Ele tem que ser feito Levado até o final Até você ouvir o estralo aqui do gatilho Do engatilhamento Se você disparar Com A alavanca De engatilhamento Aqui você vai Corre o risco de você quebrar O sistema de pistão Então tem que engatilhar E levar até o final Vou fazer uns disparos aqui Pra gente testar O magazine tem que ser encaixado também Perfeitamente Dá pra ver que ele tem Uma pressão até legal Devido ao tamanho Vou testar aqui O sistema de alça e massa Então ficou bacaninha Funcionando bem legal aí Com o sistema de mola e cano reduzido Pequeno rifle aí Mais um projetinho do canal Guns Toys Fiz esse vídeo apenas Para dar essas explicações E testar o rifle Beleza pessoal Deixe seu like aí E aguarde as novidades Que virão no canal Guns Toys Que virão no canal Guns Toys Que virão no canal Guns Toys Que virão no canal Guns Toys